Por onde quer que eu ande, aonde quer que eu olhe Nada afasta essa lembrança de você Tem vezes que eu canto pra ver se você volta É impossível, eu não consigo esquecer Eu já fiz de tudo, já te pus pra fora E ainda te procuro, eu te procuro toda hora Quanto mais escuro, mais claro na memória O nosso amor machuca, eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro, eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas, eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro, eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Silêncio me conserta Distrai a minha dor Meu corpo pede tanto pra te visitar Distância me dispersa Carrego meu amor, carrega o meu amor E o seu sumiço me dissolve devagar Eu já fiz de tudo, já te pus pra fora E ainda te procuro, eu te procuro toda hora Quanto mais escuro, mais claro na memória O nosso amor machuca, eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro, eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas, eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro, eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Eu acho que há muita felicidade em acalmar o ego Sabe? E é isso, é muito bom não ter razão, às vezes E melhor ainda não preocupar em ter razão Sempre os momentos que a gente tá muito feliz Não são os momentos que a gente tem razão Ou que o nosso ego foi presenteado São aqueles momentos puros De qualquer força do ego, da certeza, da presença É louco, né? Você bem sabe que a gente se amou O tempo todo eu te queria comigo De repente nosso céu desabou A gente nem se tocou E nada fez sentido Você não sabe, mas eu não te esqueci Foi pra você, minha canção mais bonita Mas vim contar que minha vida mudou Meu coração sossegou Quero pedir desculpa Eu jurei você não acreditou Que tudo aquilo foi mal entendido Mas vim contar que minha vida mudou Meu coração sossegou Quero pedir desculpa Quero pedir desculpa Eu vim contar que minha vida mudou Meu coração sossegou Quero pedir desculpa Quero pedir desculpa Tchau, tchau Amém. Por onde quer que eu ande, aonde quer que eu olhe, nada afasta essa lembrança de você. Tem vezes que eu canto pra ver se você volta, é impossível, eu não consigo esquecer. Eu já fiz de tudo, já te pus pra fora e ainda te procuro, eu te procuro toda hora quanto mais escuro, mais claro na memória O nosso amor machuca, eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro, eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas, eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro, eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Silêncio me conserta Distrai a minha dor Meu corpo pede tanto pra te visitar Distância Distância me dispersa Carrego o meu amor E o seu sumiço Me dissolve devagar Eu já fiz de tudo Já te pus pra fora E ainda te procuro E ainda te procuro Eu te procuro toda hora Quanto mais escuro, mais claro na memória O nosso amor machuca Eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas Eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Me diz o que é que eu faço agora Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Eu acho que há muita felicidade em acalmar o ego, sabe? E é isso, é muito bom não ter razão, às vezes, e melhor ainda não preocupar em ter razão. Sempre os momentos que a gente está muito feliz não são os momentos que a gente tem razão ou que o nosso ego foi presenteado, são aqueles momentos puros de qualquer força, do ego, da certeza, da presença, é louco, né? Você bem sabe que a gente se amou, o tempo todo eu te queria comigo. De repente nosso céu desabou, a gente nem se tocou e nada fez sentido. Você não sabe, mas eu não te esqueci, foi pra você minha canção mais bonita. Mas vim contar que minha vida mudou, meu coração sossegou, quero pedir desculpa. Eu vim contar que minha vida mudou, meu coração sossegou, quero pedir desculpa. Eu vim contar que minha vida mudou, meu coração sossegou, quero pedir desculpa. Eu vim contar que minha vida mudou, meu coração sossegou, quero pedir desculpa. Eu vim contar que minha vida mudou, meu coração sossegou, quero pedir desculpa. Eu não sei pensar em mim Me desculpa Por onde quer que eu ande Aonde quer que eu olhe Nada afasta essa lembrança de você Tem vezes que eu canto Pra ver se você volta É impossível Eu não consigo esquecer Eu já fiz de tudo Já te pus pra fora E ainda te procuro Eu te procuro toda hora Quanto mais escuro Mais claro na memória O nosso amor machuca Eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas Eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Silêncio me conserta Distrai a minha dor Meu corpo pede Tanto pra te visitar Distância me dispersa Carrego meu amor Carrego meu amor E o seu sumiço Me dissolve devagar Eu já fiz de tudo Já te pus pra fora E ainda te procuro Eu te procuro toda hora Quanto mais escuro Mais claro na memória O nosso amor machuca Eu quero tanto ir embora Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Eu vejo seu nome nas coisas Eu sinto seu cheiro na rua Mas eu te procuro Eu só sei te procurar Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui É que eu não consigo arrancar você daqui Me diz o que é que eu faço agora Eu já pedi pra você ir embora Mas eu não consigo arrancar você daqui Eu acho que há muita felicidade em acalmar o ego, sabe? E é isso, é muito bom não ter razão Às vezes E melhor ainda não preocupar Em ter razão Sempre os momentos que a gente tá muito feliz Não são os momentos que a gente tem razão Ou que o nosso ego foi presenteado São aqueles momentos puros De qualquer força Do ego Da certeza Da presença É louco, né? Você bem sabe que a gente se amou O tempo todo eu te queria comigo De repente nosso céu desabou A gente nem se tocou E nada fez sentido Você não sabe, mas eu não te esqueci Foi pra você Foi pra você Minha canção mais bonita Mas vim contar que minha vida mudou Meu coração sossegou Quero pedir desculpa Eu jurei você não acreditou Eu jurei você não acreditou Mas vim contar que minha vida mudou Mas vim contar que minha vida mudou Meu coração sossegou Quero pedir desculpa Quero pedir desculpa Eu jurei você não acreditou Você pode desc прост recycle Amém. Amém.